De quando estamos? Pode começar, pode começar. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso Sábado Mundo, hoje dia 20 de novembro. Lembrando também que hoje é o dia nacional da consciência negra. A consciência negra é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos. Também representa a uso dos negros contra a determinação racial e a desigualdade social, que é o que mais tem pelo Brasil agora e que precisamos acabar se sermos povos iguais. A história do dia de novembro, que é o dia da consciência negra, é uma escolha da data, foi o ser a data de um homem que serviu em Palmares. Ele foi o maior do líder do quilômetro de Palmares, que era na região da Serra de Barriga, da Barriga, atual escravo de Alagoas. e ele se tornou escravo desde os sete anos de idade. Nós fazemos parte da organização de Alagoas Mundo. Gostaria de apresentar, a Fátima, a Adriana, Álvaro, Sanda Gomes, Irineu, a Rosa do Centro da Praia, Roberto Vasco, Clério Borges, presidente da Academia de Letras e Artes dos Flamadores Capixaba, e eu, perenice, que é que estava a ser um membro da classe. Ele, a Adriana, sobre o período da Academia. Este é um evento da classe, cujo é em parceria com o Centro da Praia, Choro, e suas lojas. Hoje estamos no nosso terceiro sábado útil. A nossa proposta é realizar o sábado útil, tudo pelo último sábado, de cada mês, até dezembro, e depois em 2022. O que é o sábado útil? A Fino Urbana está aqui, o sábado útil é uma ação cultural e turística, com a finalidade de propagar, valorizar e formular a arte de um artista capixaba, seja ele quem for. As atrações são feira literária, feira de apesanato, festival de tal momentos, lançamento de livros, apresentações musicais, apresentações de dança. O local é o Centro da Praia e Choro. Nesse momento, passo a palavra ao Cléio Borges, presidente da Academia Capixaba de Mestras e Árgicas Formadoras. Muito bem. Cléio, antes de passar a palavra para você, eu quero aqui mostrar a presença de duas grandes pessoas que estão aqui hoje no nosso evento, participando do nosso evento Sábado Cult, que é o doutor Getúlio Neves, presidente do Instituto Histórico de Geográfico do Espírito Santo, e também a professora Estela Abreu, presidente da Academia Espírito Santense de Letras. Vou passar a palavra, então, para o presidente da Academia, Cléio Borges. Ajuda. Ajuda. Ele lê, eu, ajuda ela lá aqui. Ajuda a professora Estela. A professora Estela. Após a palavra do Cléio Borges, eu vou passar a palavra à Adriana e também para os meus organizadores para dar continuidade ao nosso evento Sábado Cult. E agradecer ao Centro da Praia pela parceria que está sendo feita junto com a Academia Capixaba de Letras e Árticas Provadores. Ah, e a presença também de Marcos Rubá, que é o presidente da Academia de Letras e do Traviato do Cariacica. Vou chamar os três aqui à frente para se apresentarem. Vou passar a palavra ao Cléio Borges. Bom, boa tarde a todos. Estamos iniciando esse nosso Sábado Cult com a presença aqui honrosa para nós do presidente do Instituto Histórico e Geográfico. Nós pedimos que compareça até aqui à frente a professora Esther Abreu, presidente da Academia Espírito Santo de Letras e Marcos Rubá, que é presidente da Academia de Cariacica. Eu vou pedir à Adriana, que vem até aqui também, me ajudar aqui. A nossa Academia Capixaba de Letras e Árticas Provadores foi fundada com base na organização do Clube dos Louvadores Capixaba, fundada em primeiro dia de julho de 1980. Agora, nós transformamos o Clube dos Louvadores em Academia Capixaba de Letras e Árticas Provadores. Nós estamos aqui com a professora Esther Abreu, professora Esther Abreu, da Academia Espírito Santo de Letras. Nós vamos passar para a senhora, professora Esther, é assim, aqui, ó, Academia Espírito Santo, a revista da nossa Canapto CTC, com os acadêmicos, ela vai bater uma foto lá com o Emmanuel ali, ó, a revista da nossa Academia Capixaba de Letras e Árticas, a de Cariacica agora, para a Marcos Rubá, a revista também, ó, está autografada aí, para a Marcos Rubá, e a do Instituto Histórico Geográfico ali, para o doutor Getúlio Neves. Doutor Getúlio Neves, aqui, ó, receber a revista aqui nossa, da nossa Academia, a nossa Academia Capixaba. Isso aqui é para fazer parte do acervo da Academia. Doutor Getúlio, recebendo aqui a nossa revista, né, a revista e agora um livro aqui, ó, para cada um também para servir o acervo, livro nosso sobre a história da cena. Bom, quero dizer para todos vocês, que a gente se sente muito honrados aqui com a presença de vocês, e eu vou passar a palavra agora para a professora Esté, para a sua mensagem. Saudação inicial. Obrigada, professora Esté, pelo prazer de estar aqui conosco, tá? É um prazer enorme para a gente, para a nossa Academia, estar aqui nessa organização Sábado Múlti, que é a organização da Adriana, da Berenice, e o Irineu também ajuda aqui na organização Sábado Múlti. E o Centro da Praia, com a organização da Fátima, da Fátima e da Rose. Fátima está ali, ó, Papelaria Brasil, está aqui a Fátima. A Fátima está ali, ela sempre foi uma pessoa que sempre apoiou os escritores capixão. Isso é importante destacar. Aqui também, Fátima, aqui também com a gente, tá, Fátima? Para bater essa foto, olha lá, vem aqui a foto, Berenice, fica para bater, aqui, ó. Ele também, tem Álvaro também, Álvaro também faz parte. Você cai dentro, você cai dentro, Zé, Zé, pode vir cá, o pessoal que está lançando livro, Caldas, pode vir aqui, bater uma foto aqui. Olha aí, vou dar um testemunho aqui, ó, eu cheguei, Zé Roberto era subsecretário de cultura, eu cheguei lá no gabinete dele, falei, ó, nós somos do clube dos trovadores capixão. Aí ele falou assim, aí ele falou assim, mas é clube dos trovadores. Aí eu falei assim, quando nós saímos da, da, da audiência do, do gabinete dele, como subsecretário de cultura, eu falei assim, vamos mudar. Nós agora, a partir de hoje, vamos ser a academia de letras. dos trovadores, aí foi daí, foi a sua ideia, foi a sua disposição, de dar essa força para a gente, e esse sucesso. Sempre sucesso, Zé Roberto. E aí, para a parir, para a parir, exato, exato, você tem que ir lá também. Pois é, vou passar a palavra para a Getú, foi não? Eu falei direito aí. É, o professor Lister está sempre nos apoiando, Sempre nos apoiando. Desde, desde a educação. E vai, coloca lá onde, para as meninas, que fica melhor pegar todos nós. Aí, agora o professor Getúi, doutor Getúi Lulé. Obrigado por ajudar a todos, muito bom prazer. O professor é sempre me amado, sempre fazendo a ideia, o professor é um batalhador, o professor é um sucesso, né? Não é só ter uma vida na cultura, como todos os reconhecem dele. Esse é o leque, com essa manilhatação, e nos juntando as pessoas. na Academia Capixaba de Letras e Arte, em Poecas Provadoras, ele dá para ver como foi o que nasceu, a ideia do meu querido, com o padre José Roberto, certamente, e o que eu achava que a melhor parte do programa dessa animação e essa capacidade que eu tenho, das pessoas, mas também, para que as publicações estão ficando cada vez melhores, mas seja assim. Então, eu gostaria de gostar da gente, parabéns ao professor. Muito bem, vamos passar a palavra agora para o Paulo, fala, fala aí um pouco, fala do seu trabalho, desculpa aí, não é? Eu vou falar mais do trabalho dessa palavra. Todas as vezes que eu passo aqui, todas as vezes que eu passo aqui, ela vira comigo e fala, eu estou precisando mais de mim do seu, eu estou fazendo tudo. Eu me afundo. É, ela vira tudo, nunca me lembrou tanto. Então, é uma dedicação, de promover, de divulgar, de trabalho, de efeito, não é só quem nasceu, não, quem nasceu fora, mas vive aqui, trabalha aqui, produz aqui, lancha aqui, e isso é tudo muito importante. É muito bacana participar disso. Obrigado pela oferta. A revista nossa e o nível da publicação é com apoio da lei, o geográfico e a previdência da Céu. Senhor Roberto, senhor presidente, por favor, falar um pouquinho. Obrigado. Roberto, senhor presidente, senhor. Boa tarde, boa tarde a todos, todos. Quero, excelente, agradecer de hoje. Obrigado. Obrigado. Então, agradecer aqui pela oportunidade de participar do Estado do Junso, da Academia do Eletas, da Céu, da Fátima, do Míster Feito, do Míster Feito, do Míster Feito, do Míster Feito. e também, e eu sou baterista, que a gente tem a oportunidade de dar para ter que ver, então, a gente tem que ver com as letras e com a música. Obrigado, que a gente tem um grande dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado, sempre quando eu estou em todos os eventos, eu falo, Zé Roberto de Santos, porque eu tenho a ideia de a gente se transformar de muitos trabalhadores caprichados, que a gente já funcionava desde 1980, em Academia do Eletas, que nós temos agora. Fátima, por favor, sua mensagem de... Eu quero agradecer a todos os notícias no centro da praia, no centro da produção e nos percebe por todo carinho, por todo amor. Então, sejam todos muito bem-vindos. com a gente se transformar, eu peço até a gente se transformar, a gente vai agradecer aqui em relação ao Péu, que é, que é o nosso funcionário, que é capaz de sair do perno, na Péu, que é muito mais e muito bem-vindos. Obrigado, doutor. Eu gostaria de dizer para todos, vou passar agora para a Pernice, mas eu só vou convidar a todos, o nosso chantagem com fraternização vai ser que é o nosso, no espaço cultural com a Adriana aqui, se a gente puder se reunir lá, vai ser bom lá na Serra, é só conversar com a Adriana aí, o chantagem com fraternização da nossa academia, convidando todos da academia, a academia de Carinha 5 já vai fazer parte, a academia, se o senhor tem, se quiser fazer parte, Renato, tudo bem? Prazer ver ela aí, eu vou dizer aqui, certinho. Aqui, eu vou passar para a Pernice, então, é a Sandra Gomes que chegou agora, aí vou ver e disse para comandar, né, gente, vamos dar continuidade ao nosso evento, não faltou a hora, nós temos só até as 4 horas para fechar o evento, já falamos bastante, né, então, o artesanato, só lembrando que o artesanato está lá, e a partir daqui até a prática, que é lá no outro salão, tá, então, as pessoas quiserem ver o artesanato, tem vários artesanatos lá, então, a gente está lá, 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 a gente está aqui, a gente está lá, cantando, dançando, brincando com o livro. Boa tarde a todas. Vamos lá, vai ajudar mais um evento, é o Sábado CUT, que é uma satisfação, a gente da Rede Alça, com o projeto Alguém de Som, essa pinta ali, que está aqui, com as queridas da Rede Alça, com ele, né, a nossa parceira ali no projeto, a Paola, que veio aí, ajudando, aliás, você está assessorando, ele é o projeto da Rede Alça, e a Gabriela Vieira, que é uma fita plástica também, que veio para ver a sua posição inautoral para apresentar na segunda-feira. Vamos iniciar nossos trabalhos de apresentação artística, enquanto isso, nós temos nossos escritores, que estão nos seus livros, lançamentos, e as nossas artesãs também, que estão dentro de um espaço, no centro da praia. Boa-feira, pessoal, boa apresentação dos nossos artistas, e agora, festa! E agora, festa! Boa tarde a todos Meu nome é Sérgio Gomes Estou coordenando o meu salvaço Amado, vou ligar todos os partidos As lojas, os dois ministros Que estão passando aqui a nós A gente quer o nosso salvaço Amado lá e para o outro lado O que tem muito carinho O homem disposto ao trabalho O artista, o artista, ele vive Para a arte dele, né? Então vocês mesmos, futuramente Convindem a arte de vocês Nós artesãos também vivem a arte deles Tá bom? Então estou convidando Depois vocês para ir lá no artesial O trabalho dos nossos artesãos, muito obrigada Sou E agora com vocês, Gabriel Vieira Vai fazer a participação De duas músicas, depois nós temos Muitos de dança aí, trazendo alegria E muita festa para nós E agora com a tarde E aí E aí E aí E aí Amém.